Olha aí o super balé do Faustão, figurinos Vera Queiroz, coreografia Silvio Lengruber. Dos estúdios da Globo em São Paulo, o Paladão do Faustão. Sabuca, Cláudio, Faria, Godo, trombone nos metais, Albino e Fantosi na bateria, Marcinho Eiras na guitarra, Nilberdardes no violão, Luiz Gabriel no baixo, DJ Iraí Campos, Caixote nos teclados, Andréia, Gisele e Ricardo nos vocais, Luiz Esquiavão comanda a banda Domingão. Atenção mulherada do palé.